Olha, a gente segue aqui com o noticiário, né, e a gente vai falar de uma outra imagem que é engraçada, mas que ao mesmo tempo é um assunto que é bem sério. Hoje, o nosso colega aqui, Tiago Silva, repórter da REC TV, estava cobrindo um alagamento na linha verde Curitiba, na região do bairro Atuba, e foi surpreendido por um buraco de um metro de altura. É o perrengue do jornalismo, do dia a dia do repórter que percorre as ruas da cidade. O Tiago estava ao vivo para o programa Balanço Geral, quando mostrava um trecho da linha verde, trecho esse que está em obra há 15 anos, e apresentava graves alagamentos e filas de congestionamento devido às chuvas de hoje na capital. Ao tentar atravessar entre as faixas da pista, a situação que já viralizou na internet ocorreu. É, tem carro que está parado aqui, não se arrisca não, porque está uma verdadeira piscina aqui na região da linha verde. Vou pular aqui, ó. Acabei de falar, rapaz, acabei de falar, acabei de falar, acabei de falar, acabei de falar. Cuidado, Tiago, pelo amor de Deus. Tiago, pelo amor de Deus, eu acabei de falar. Está tudo bem aí? Está tudo bem? Está tudo bem, mas olha o tamanho do buraco. Pelo amor de Deus. Vamos lembrar que esse menino é alto. O duro vai ser, o duro vai ser, o duro vai ser, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você machucou? Calma, calma. Respira um pouco, Tiago. Pera aí, pera aí. Olha o tamanho do buraco aqui. Pelo amor de Deus. Cuidado, rapaz do céu. Pelo amor de Deus. A imagem é engraçada em primeiro momento, mas por muito pouco nosso colega não se machucou de verdade. A gente conversa agora com o repórter Tiago Silva. Tiago, tudo bem? A região da Tuba estava completamente alagada, né? Oi, Marque. Oi, escola. Tudo bem com vocês? Pois é. Olha só, a gente estava fazendo uma participação para o Balanço Geral, porque estava tudo alagado ali na região da linha verde. Era no bairro A Tuba. Os telespectadores da RIC ligando para a produção, pedindo nossa equipe lá. E aí a gente estava fazendo ali o link para o Balanço Geral, para o Jace Angular. Quando em determinado momento eu fui atravessar de um lado para o outro, de uma pista para outra, e fui surpreendido com um buraco de quase um metro, com água na cintura, perigoso. Olha, uma situação que chamou a atenção e não imaginei que pudesse ser vítima de um acidente de trabalho ali, porque você está relatando o que acontece na linha verde, alagamento, tinha carro quebrado, tinha motocicleta ali parada porque entrou água no motor. Quando eu fui atravessar de uma pista para outra para conversar com um carro lá que tinha quebrado, estava parado, o motorista não conseguia sair do lugar, eu fui surpreendido caindo nesse buraco. Mas, gente, graças a Deus está tudo bem, foi um susto enorme, molhou a roupa, o celular quebrou porque entrou na água, mas, graças a Deus, a gente não teve nenhum tipo de ferimento. É isso, esse é o relato, foi o que aconteceu, um susto grande na cobertura ali da linha verde por conta de um buraco gigante que está ali. Tomara que a prefeitura tome algum tipo de providência. Valeu, Mark, um abraço, escola, até a próxima. Valeu, Tiago, obrigado, viu? Melhoras aí, com certeza vai ficar com alguma dor hoje durante a tarde aí, depois de levar esse tombaço. E como o Tiago bem disse, a gente espera que a prefeitura da capital tome alguma providência. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa, em resposta por mensagem de texto. Os assessores nos informaram que não se tratava de um buraco, mas de uma escavação e que nenhum pedestre deveria estar andando naquele lugar. Nós também questionamos a ausência de sinalização no lugar. Em nota, a prefeitura respondeu o seguinte, abre aspas, o repórter acessou indevidamente a área e se submeteu ao risco. A equipe da reportagem não havia entrado em contato com a comunicação social da prefeitura. Se isso tivesse acontecido, seria possível ter programado a entrada na área com o profissional responsável, só se for nadando, né, Mark? Porque não tem profissional responsável da prefeitura que vai colocar uma equipe de reportagem dentro de um buraco desse. Que resposta, hein, prefeitura? Desculpa. É o buraco do Greca, né? O Greca é uma vergonha para a cidade, aquela obra ele abandonou, já está no segundo mandato dele, ele fica enrolando a cidade, é isso. Aliás, Curitiba não consegue terminar uma avenida. A linha verde é uma avenida, gente. Para quem está em Londrina e Maringá nos acompanhando agora, é uma avenida, é uma rua. Não é a Pirâmia do Egito, não é a ponte Rio-Niterói, não é a hidrelétrica de Taipu. É uma avenida que Curitiba não consegue terminar há quase duas décadas. Essa obra vem se arrastando. Ela começou com o Cássio Taniguchi. Ela tinha o nome de eixo metropolitano. Aí o Beto Richa ganhou e rebatizou. O Brasil tem essa coisa, né? Rebatiza as obras. Aí virou linha verde. Aí passou o Beto Richa. Duas gestões. Aí passou o Luciano Dutti. Aí passou o Gustavo Fruitt. Agora estamos na segunda gestão de Rafael Greca e ninguém termina a obra. Está lá. A culpa é do repórter, não é? De quem está há quase 20 anos enrolando. Essa é a incompetência do poder público brasileiro. Não é a culpa só do Greca. É de todos que lá passaram. É rolo. Consumiu recursos a perder de vista. Mais de meio bi já foi enterrado na linha verde. Uma obra que começou lá com financiamento francês, salvo engano, lá atrás. E o dinheiro foi sumindo, foi ficando. Tiraram viadutos. A obra foi ficando pior. Curitiba conseguiu piorar o projeto. E não entrega. E não entrega. Tem lá um buraco aberto. As pessoas pescam lá. E eu não entendo. Inclusive tem um vereador aqui, o professor Eulio, que vai falar com a gente no próximo bloco. Vou perguntar por que a Câmara não abre uma CP para investigar. E já passou da hora da cidade passar em por essa história. E a promessa, a promessa, a promessa. E não vai. E não vai. Tenho certeza que agora tem muita gente lá, parada na chuva, nos escutando lá no buraco do Atuba lá. E está ali. As pessoas perdem tempo. O que a gente tem de mais precioso nas nossas vidas, eu sempre falo isso aqui, é o tempo. Nada, nada mais precioso da sua vida que o seu tempo. Quantas horas quem mora ali na região perde todos os dias, na ida e na volta para casa, naquela obra interminável. Isso é um absurdo. É um absurdo. Uma capital rica como Curitiba não conseguir terminar a obra de uma avenida. Não é uma obra complexa. Não é. Não é. É uma avenida. É um absurdo. Não só mostra que a gente voltou para trás. Curitiba perdeu essa capacidade de se reinventar, de inovar, de conseguir conquistar soluções urbanas, escola. Nós temos ali um buraco que ninguém consegue tapar. Marque, essa obra interminável aí, esse pepino, essa dor de cabeça aí, que não tem outros sinônimos que a gente possa usar, é vizinha da minha casa, praticamente. Eu moro ali na região e eu preciso, para acessar um lado ou outro da linha verde ali, a gente precisa passar por esse nó na nossa cidade. Nós temos um outro ângulo do tombo do Tiago, que tinha uma pessoa filmando ali. O bloqueio, na verdade, a sinalização, pode colocar lá fazendo favor, Guilherme? Está para o pessoal, está para os carros, como a gente vê ali nas imagens. Onde o Tiago cai ali, qualquer pedestre. E se não fosse Tiago Silva que caísse dentro desse buraco em Prefeitura de Curitiba? Se fosse uma idosa. Se fosse alguém tentando atravessar a rodovia, porque ali muita gente atravessa a rodovia, porque não há sinalização, não há uma passarela, não há uma maneira de pedestres atravessar para ir de um lado para o outro, e eles se arriscam todos os dias. E hoje, com uma chuva dessa, uma cratera dessa, não havia um sequer guarda sinalizando. Talvez a Prefeitura direcionou esses guardas para outro ponto que pudesse render um pouco de multa aqui na capital. É, o Greca quer ser governador, aí está aí. É um legado que ele está deixando para Curitiba. Nós vamos acompanhar essa história e entender melhor o que vai acontecer.